Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão. Muito bem-vinda, minha amada irmã. É como a alegria que estamos reunidos hoje, dia 21 de abril, para juntos meditar o evangélico que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 ao 48. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados e por que tem dúvidas no coração? Vê de minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos. Como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então, Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse, Assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Estas são para nós palavras da salvação. Nesta oitava de Páscoa, nós somos presenteados no Evangelho com a aparição do Cristo ressuscitado. Então, vamos nos colocar no lugar desses discípulos e nos imaginar frente a frente com o ressuscitado. E a partir disso, meditemos as palavras dele para nós. A primeira palavra de Jesus que nós precisamos aprofundar é a que está no versículo 38, quando Jesus pergunta, Por que estáis preocupados e por que tem desdúvidas no coração? Aqui eu te convido a parar e fazer memória de todas as vezes em que você se preocupou, de todas as vezes em que você duvidou. Talvez hoje seja este dia. Talvez hoje o teu coração esteja pesado, esteja carregado de dúvidas e de angústia. Pois, se você se encontra assim, se coloque diante do ressuscitado e deixe que ele te questione. Deixe, ouça, imagine como seria o timbre da voz de Jesus te perguntando. Por que estáis preocupados e por que tem desdúvidas no seu coração? Continuando, Cristo, ele fala aos discípulos que havia explicado tudo para eles, que havia falado com eles. E talvez você possa dizer, não, mas essa palavra não se aplica a mim, porque ao contrário dos discípulos, eu não tive face a face com Cristo. É errado. Essa palavra de Jesus, onde no versículo 44 ele fala, são estas as coisas que eu vos falei, ela também se aplica a mim e a você. Quando na oração nós estamos em profunda comunhão e intimidade com o Senhor. Quando na Santa Missa nós recebemos a Sagrada Eucaristia. Quando em adoração, quando meditamos o Palavra Encarnada, em cada um desses momentos o Senhor nos fala. Em cada um desses momentos o Senhor, ele nos visita de uma forma mais presente, de uma forma onde nós podemos perceber melhor a sua presença. Podemos dizer assim. Por isso que Cristo pode nos questionar. Por que nós estamos preocupados? Por que nós temos dúvida em nosso coração? Se nós temos uma vida de oração? Se nós temos uma vida na presença do Senhor? Nós precisamos recordar das suas promessas. Nós precisamos recordar que Ele é conosco. E se ainda assim você tem dificuldade em recordar tudo isso, perceba o que Cristo fala no versículo 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem. Na verdade não é o que Cristo fala, mas é o que Ele faz. Peça a Jesus que abra também a sua inteligência, para que você possa fazer memória dos momentos onde Cristo esteve com você. E assim você possa dissipar toda sombra de angústia, toda sombra de medo, toda sombra de dúvida que existe no seu coração. E uma vez experimentado, tendo experimentado o amor de Cristo por você, esse amor apaixonado, esse amor que é um amor que não mede esforços e que te ama até a morte na cruz, você também é convidado a como os demais discípulos ser testemunha. Ser testemunha do amor de Deus. Ser testemunha desse amor que é um amor concreto, que é um amor vivo, que é um amor dinâmico, que nos desinstala, que nos faz sair de nós mesmos. Então quando Cristo fala no versículo 48, Vós sereis testemunhas de tudo isso, nós precisamos ser testemunhas do ressuscitado. Nós precisamos ser a sua presença no mundo. Ainda que em alguns momentos o nosso coração esteja cheio, esteja carregado, como o coração dos discípulos, de dúvida, de angústia, de medo, nós não devemos parar aí. Nós devemos sempre seguir esse passo a passo. Fazer memória da nossa experiência, da nossa vida de intimidade com o Senhor, pedir a Ele a luz do Santo Espírito para abrir a nossa inteligência e, por fim, sempre testemunhar, sempre testemunhar as maravilhas que o Senhor realiza em nossas vidas. Roguemos a intercessão da Virgem Maria, ela que guardava todas as coisas em seu coração, ela que não precisava entender tudo, mas era profundamente humilde e obediente, que nos ensine também a sermos humildes e obedientes. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.